Eira, pois tá todo pra chover, se pode ter mais chovado, se não pode cair bem. E no fim tem uma eira, pois tá todo pra chover, se pode ter mais chovado, se não pode cair bem. Eira, pois tá todo pra chover, se pode ter mais chovado, se não pode cair bem. Música 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 Música